Olá, a Câmara de Vereadores recebe nesta semana uma visita muito especial. É a atleta judoca Maria Portela. Tudo bem Maria, como vai? Tudo bem, estou descansando agora, então está tudo certo. Essa visita é importante, tu vens para receber a moção de congratulação pelo trabalho que tu fez nos esportes ligados na tua atuação nos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Que bom te receber aqui, eu queria te perguntar primeiro como que tu está. Eu fico muito feliz, honrada com essa homenagem, mais essa homenagem da Câmara e também da cidade de Santa Maria. Eu me sinto muito orgulhosa da carreira que eu construí e hoje eu estou muito feliz de estar aqui recebendo essa emoção. A prática de esportes, especialmente no judô, ganhou muito destaque aqui na região quando tu ascendeu para o esporte. Isso também é um incentivo importante, né? Com certeza, o esporte é uma ferramenta de educação, é uma porta de oportunidade para muitas crianças carentes. Isso transformou a minha vida e eu fico muito contente de hoje ser um exemplo, uma referência para essa nova geração que está começando e poder dar continuidade ao esporte e fomentar na cidade, né? Essa moção de congratulação foi direcionada pela vereadora Anitta. Eu gostaria que tu falasse um pouco também sobre essa valorização do poder legislativo, voltando então o olhar para o esporte santamariense e também eu sei que tu é de Júlio de Castilhas. Então, tem uma atenção com as nossas cidades da região. Sim, é importante essa valorização porque o esporte ele é transformador. Então, quando se tem um olhar direcionado, hoje eu estou recebendo uma homenagem, mas é muito importante que a gente preste atenção no esporte, que a gente incentive o esporte dentro da cidade para que tenham mais atletas como eu. Talvez não cheguem tantos atletas olímpicos, mas o esporte é transformador, com certeza vai transformar, vai oportunizar que tenham melhores cidadãos. Uma pergunta mais curiosa, participar dos Jogos Olímpicos, como que é essa sensação de representar o Brasil? Nem que eu quisesse eu consigo te descrever o que são os Jogos Olímpicos, qual é a sensação de estar lá. É uma competição totalmente diferenciada do circuito, é minha terceira oportunidade de vivenciar isso e eu me sinto muito grata por estar lá. É o ápice do esporte, então só de estar lá mais uma vez eu já me sinto muito feliz. E agora, não sei Paris, se continua ou não, mas ser uma referência tanto para as crianças do projeto ou para as novas gerações, já é um motivo de muito orgulho dentro do esporte. Falando em projeto, eu queria que tu falasse um pouco sobre os teus projetos, as atividades que tu tem e o que tu espera também para o futuro. É, no momento ainda estou analisando o que eu vou fazer. A princípio eu retorno aos treinamentos agora em setembro, depois de um período de férias. E depois eu vou analisar direitinho como vai ser essa nova estruturação, se eu não continuar dentro do esporte como atleta, como vai ser esse meu retorno ao esporte, como treinadora ou na parte da gestão, enfim. Eu ainda estou analisando toda a situação, mas a princípio eu volto aos tatames em setembro e depois a gente começa a projetar essa transição. Maria, tu tem alguns projetos ligados também às crianças, né? Essas atividades, conta para a gente um pouco sobre eles também. Sim, eu comecei no projeto social aqui da Sencia Glepa Avani e hoje mesmo eu tenho uma ação, eu vou lá conversar com as pessoas pelo fato de eu estar à frente, né? Por eu ser a maior representação dentro do esporte, eu acredito que esse contato é fundamental para que essas crianças entendam que é possível. Basta acreditar com bastante trabalho, determinação, muita resiliência, apesar de todas as dificuldades e dos resultados, às vezes, não tão positivos, mas é possível eu conseguir e eles também têm condições disso. Perfeito, muito obrigada e parabéns pela homenagem que tu vai receber aqui na casa. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, essas e outras informações você confere no canal 18.2 da TV Câmara de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.